COVA EM, A DANA PRODUÇÃO PROSPA TUDO RAPA, RDS 1 SMO, CAIXA BAIXA Ora ali fronta a cor, Nigga se não buta pegado Jam flow, Malina Street, situação está bem mareado Ora ali fronta a cor, Canto que corre e pegado Trancado, fichado, forte e vida injuriado Ora ali fronta a cor, Nigga se não buta pegado Jam flow, Malina Street, situação está bem mareado Ora ali fronta a cor, Canto que corre e pegado Fichado, Trancado, forte e vida injuriado Deixando rabenta, Contra tudo o que esse que crê odiando Te lamenta, Nos nomes, Nos blá blá Sabe a mim que te intimida, Nos mural é um castelo Com o tijolo de mentira, Bupo de tranca Aquele burrosto em que te lude com imagem Fica, Ta sabe, Está na street em que te lude com paisagem Muita camba da mofina, Está na street e só ta roda, ta roda Ti na hora fronta esta roda, Ta deixa ser parceiro O monte para te quero assumir o sem segredo Para tudo com cada homem, Com nome ou sem nome A mim o que te engana, Nigga sabe, Mó ta corre Ta corre, Para morrer, Tenha medo, morre A mim ta corre, Se for que és homem Que esse cachorro com o teu fome Minha carne escuta a prova Joana já gritado, Motherfucker, Me já topa Front, Front, Front A mim se morre, Nigga Para revelar minha camisa, Para morrer foi lá Que te desabafo de meu fica Fuck em vida, Mente digra atingindo Um veneno possuindo, Nigga Um fumo que te fingo Encai na street, Andado da Niji de nome Puro homem, Com fome Ta busca de minha roupa, Sustenta-se com o Johnny Xinta oube com atenção na street Nunca caia em vão Busca solução O nota sem Hora de fronte a tempo Sa som ta baticendo Tenta compreendendo O buta corre, O buta fica Bumenta e co complica Nunca co vacila Solução refrão Nigga busca solução Solução Hora de fronte a corre Nigga se não o buta pegado Jam flow, Malina street Situações ta bem mareado Hora de fronte a corre Canto que corre e pegado Trancado, fichado Forte vida, injuriado Hora de fronte a corre Nigga se não o buta pegado Jam flow, Malina street Situações ta bem mareado Hora de fronte a corre Canto que corre e pegado Fichado, trancado Forte vida, injuriado Xinta e coração ta palpita Sireneza ta grita Confusão ta percebora Mas com tenta evita Fronte a bem fazer o que ele visita Conselho já ta dado Uma boca que já acredita Nha povo que já passa tanto fronte na ex vida Survivor na corrida De hora de partida Por cada um que bota É mais um dó na parida Na hora sofrimento Fronte pode surgir na momento Buta xinta ilta Queima de pa dentro Fronte pode ser um sentimento Que catada pa explica Fronte buta xinta o que vo situação complica Ma catada pa estica Bus tropas já da fuga Mas não foi sobre o que fica Rodeado de rapaz que do nada multiplica Cochote carregado, preparado e apapica Que ele assim que afronta Basó de coronhada Tico e xótica desmonta Brinquedo preferido Na fronte é fudido Com o stress de bandido Tá surge sempre um bala perdido Que por azar tá apanha no indivíduo Que nem que se tá metido Alguém já perde-se anti-querido Que podia ser babó Que podia ser pra mim Fronte é com um cena Que rapaz pode rir É que a toa que não está pali Young Smoke family Gueta flow é pututi Mas é no escampo de piora mas que sim Mas que sim Mas que sim Estão invadindo o gueto Pó na branca e preto Faltando o respeito Puxa de sascano Humilhando Mandando engosta na parede Rabista rabis Estende mais um ixo Se o sota passa bi Ali hora de fronte corre Nigga Senão buta pegado Quem é? Que está anabolado Tudo Terrastado Mantem pé ficado Preparado Pra qualquer resultado Na street tem que andar preparado Vindo é o anti-deco Situação fudido Duto de 14 anos Se tá a ser procurado Pra esse Bandido Pra nós Acolhido Situação Fudido Flank bof é gosto da leba com bandido Um bandido Morda-me mano Hora de fronte corre Hora de fronte corre Niga senão buta pegado Jum flow Malina street situação está bem mareado Hora de fronte corre Canto que corre e pegado Trancado ficheado Forte vida injuriado Hora de fronte corre Niga senão buta pegado Niga senão buta pegado Jum flow Malina street situação está bem mareado Hora de fronte corre Canto que corre e pegado Ficheado trancado Forte vida injuriado Hora de fronte corre Hora de fronte corre Hora de fronte corre Hora de fronte corre